E a Natália Mendonça acompanha agora uma operação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, contra o transporte clandestino. Natália, geralmente esses ônibus ficam ali perto da rodoviária, captando passageiros, mas é tudo ilegal? Como é que está funcionando? Como é que vai ser essa operação? O que é o transporte clandestino? O transporte clandestino? Eu estou aqui com o Eduardo Silva, ele é fiscal da ANTT. Eduardo, vamos começar explicando então o que é um transporte clandestino. A pessoa bate o olho ali e já consegue identificar. Bom dia. O transporte clandestino geralmente é oferecido a preços módicos, do qual é aquele famoso barato que sai caro. São ônibus em péssimo estado de conservação, motoristas incapacitados sem ter curso, motoristas conduzindo veículo acima do horário permitido. A gente verifica pneus em péssimo estado de condição, extintores vencidos, parabrisas trincados, sem documentação, sem inspeção técnica suficiente para poder prestar esse serviço. Porque é um serviço público que a administração delega ao particular. A gente está falando de uma fiscalização mais intensa, mas esse é um trabalho constante. É um trabalho constante, porque nós temos três objetivos. Fiscalizar o transporte regular, que é esse que é atendido nos terminais rodoviários, o de fretamento, que é o famoso turismo, e o clandestino. Então a gente também fiscaliza aqui. Tanto é verdade que quando a gente verifica alguma irregularidade dentro do terminal, esses veículos são retidos para trocar um pneu, para trocar um extintor. Então o foco principal é o combate ao transporte clandestino, uma vez que a gente visa resguardar a incolumidade e a segurança dos usuários. Mas aqui também no terminal, como os principais terminais do país sempre vão ter uma fiscalização da NTT, constantemente esses veículos estão sendo fiscalizados. O que acontece com aquela pessoa que organiza um transporte clandestino? Que é dono do ônibus, que está ali chamando essas pessoas para fazerem essa viagem e às vezes acaba levando muita gente. O que acontece? Ela está sujeita a penalidade prevista no decreto 2521 barra 98, que vai principalmente, se tratando de transporte clandestino, ele vai ser apreendido, esse veículo será apreendido. E o passageiro? Porque na maioria das vezes o passageiro já desconfia, né? Está barato demais, é clandestino. Ou não, às vezes é a primeira vez que ele vai viajar de ônibus ali, acha o preço conveniente e paga. O que o passageiro tem que se atentar, no que ele tem que ficar de olho? Tem que se atentar no seguinte aspecto. Se a passagem é muito pequena, já tem alguma coisa errada aí. Se o embarque está sendo dado em lugares ermos, em postos de gasolina, longe do terminal rodoviário, já é outro indício que também possa caracterizar um transporte clandestino. Se verificar que o motorista não tem, a gente vê motorista dirigindo de chinela havaiana. Então, se a gente verificar certos requisitos que você não vê no transporte regular, há um grande indício que seja um transporte clandestino. E aí deixa de embarcar porque é perigoso para a pessoa, né? Com certeza. Nós estamos vendo aí alguns exemplos de pessoas que dribam a fiscalização e que esses veículos se envolvem em acidente. Sem fã na vida de várias pessoas. Marcelo, tem uma perguntinha, já te repasso. Oi, Marcelo. Uma dúvida aqui com relação aos aplicativos, né? Tem aplicativos agora surgindo em que o passageiro contrata ali, compra uma passagem, fazer uma viagem, por exemplo, de Goiânia a Belo Horizonte. Isso é permitido ou também é um tipo de transporte clandestino? Marcelo está falando que agora existem muitos aplicativos ali no celular mesmo. Você consegue comprar uma passagem. Isso é legal? Isso é permitido ou também cabe cuidado aí? Tem que ter o devido cuidado no seguinte aspecto. A NTT, ela não fiscaliza em si o aplicativo. O aplicativo, ela oferece um serviço que pode ser a venda de passagem na rodoviária, que é legal, e oferece também a venda de passagem por empresa de fretamento. Então, o aplicativo, ela contrata uma empresa de fretamento. Ao contratar essa empresa de fretamento, ela tem que trabalhar no circuito fechado. O que é o circuito fechado? Os mesmos passageiros que vão são os mesmos passageiros que devem voltar. Quando eles não fazem isso, descaracteriza o serviço de fretamento. E aí, eles estão sujeitos ao poder de polícia administrativa previsto no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Excelente, Eduardo. Muito obrigada pelas explicações. O assunto é longo e tem pergunta demais. Mas, por ora, a gente já ficou atento aqui com muita coisa, que é tomar cuidado com o preço da passagem, com a situação do ônibus, com o motorista, ficar de olho ali se o cara está uniformizado, tem a carteira direitinho, pode dirigir ônibus, que não é qualquer um, né, Marcela? Nessa hora tem que ter muita atenção. Tá certo. Obrigado, viu, Natália? Obrigada também, Eduardo, pela participação com a gente aqui no Balanço Geral. Então, vamos lá.